O que é isso se compreende? A história que o nome tem um dos coisas que eu não vou Vou contar sem dúvida, vou me acontar Se eu não vou, a década, vou me acontar A década, a verdade, porém no mar de Deus E para a casa dela, a cara é muita luz Com o vento do povo, faz a terra ao se estiver E deslumine aqueles que aqui já não se encontram Sonhos, são aqueles maneiras Por isso temos que estar em bom estatuto Faz a terra ao se estiver Música 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 Música